O Tribunal Superior Eleitoral realiza este ano uma campanha para aumentar a participação da mulher brasileira na política. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Melo. Presidente, o Brasil, saiu recentemente um levantamento e entre 188 países, o Brasil ocupa a posição de número 156 no ranking de participação das mulheres na política. O que o senhor atribui a essa participação tão baixa? Há uma visão simplesmente machista e aí se colocando em plano secundário o princípio igualitário. O fato de, inclusive, o gênero feminino ser em quantitativo superior ao gênero masculino. Veio a lei das eleições e previu que necessariamente nós teríamos percentuais aí que deverão ser obrigatoriamente, portanto, necessariamente observados. No máximo 70, no mínimo 30 de cada gênero. Mas é preciso que o formal se transforme em realidade. Ou seja, que os partidos políticos estejam sensibilizados para realmente escolherem candidatas que tenham chances de vencer. E não candidatas simplesmente formais para constarem e atender-se, portanto, à exigência legal. Em boa hora há essa campanha e a publicidade institucional foi prevista pelo Congresso em lei e o TSE está engajado nessa publicidade. Como vai funcionar essa campanha de fato, presidente? Buscando sensibilizar principalmente o eleitor, sensibilizar os políticos em geral que dominam os partidos políticos e também o eleitor quanto à escolha da mulher para representá-lo. Presidente, o senhor acredita que o fato da gente ter uma mulher na presidência da República nos últimos anos, isso possa de alguma maneira até influenciar positivamente na visão do eleitor e quebrar um pouco esse machismo? Sem dúvida alguma, nós temos uma mulher na presidência da República, no cargo mais alto da República. Temos duas governadoras, temos dez senadoras e 46, se não me falha a memória, deputadas federais. Mas esses quantitativos, afastado da problemática do cargo único, que é o cargo de presidente da República, esses quantitativos são muito pequenos, porque representam apenas cerca de 10% da composição das casas legislativas. Presidente, o senhor recebeu, exatamente para tratar sobre esse assunto, o senhor recebeu parlamentares, senadoras, deputadas, o Congresso, ele vai participar de alguma maneira dessa campanha? Vai, amanhã mesmo nós teremos um evento no Senado da República para lançar inclusive o que tem já como publicidade institucional a respeito e para caminharmos no sentido sensibilizar os dirigentes quanto à necessidade de se mudar essa ótica, de ter-se portanto uma participação mais efetiva da mulher na política. Muito obrigado pela entrevista, presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Mello.